Há vagas para atendente comercial, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de escritório, camareira, técnico em enfermagem, costureira de calçados, costureira de lingerie, cozinheira de restaurante, frentista, recepcionista, caseiros, cobrador externo, consultor de serviços, professor de inglês, cozinheiro, gerente de fazenda, secretária, consultor de vendas, assistente em comunicação visual, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de viagem, designer gráfico, cortador de calçados, mecânico de automóveis, motoboy, motorista de ônibus, recepcionista e serviços gerais.